Olá, tudo bem com você? Nessa aula eu vou mostrar como que a gente consegue pegar objetos do SketchUp e colocar dentro do ArchiCAD. Isso vai permitir que a gente consiga usar o máximo de bibliotecas 3D que tem disponíveis na internet nos seus projetos dentro do ArchiCAD. Bom, antes da gente entrar nesse conteúdo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e dar o seu like aqui embaixo. Isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e vai me ajudar bastante nessa divulgação. Bom, qualquer comentário ou dúvida você pode botar aqui embaixo. Eu vou adorar dar uma olhada, interagir com vocês aqui embaixo e poder ajudar ao máximo todos vocês. Bom, vamos então ao que interessa. Como é que a gente vai importar esses objetos aqui para dentro do ArchiCAD? Bom, a primeira coisa é encontrar um objeto no 3D Warehouse ou qualquer objeto que você tenha modelado que alguém tenha te enviado e que no final seja um arquivo .skp, ou seja, um arquivo SketchUp. Aqui no caso, eu peguei essa poltrona paulistã, que é feita pelo Paulo Mendes da Rocha e aqui alguém modelou essa poltrona e colocou ela aqui no 3D Warehouse e a gente pode baixar ela gratuitamente. A única coisa que a gente precisa fazer é ter uma conta no 3D Warehouse, mas é uma conta gratuita. Qualquer um pode poder ter acesso. Bom, agora a gente pode simplesmente clicar nesse botão aqui de download e fazer o download do arquivo. Se você estiver usando o ArchiCAD 24, é importante que você baixe um arquivo de SketchUp 2019 ou menor. Se você estiver usando uma versão anterior do SketchUp, se não é 24, eu recomendo que você baixe uma versão ainda mais antiga, que é 2019. Aqui no caso, eu vou baixar a versão 2019 e eu vou salvá-la aqui. Eu já tinha feito esse download aqui antes, mas eu vou substituir e pronto. Agora que a gente fez esse download do arquivo que você quer importar, a gente simplesmente vai precisar entrar aqui no ArchiCAD, aqui eu tenho um projeto em branco e a gente vai inserir esse arquivo aqui. Para fazer isso é muito simples, a gente poderia vir aqui em arquivo, abrir e abrir e procurar aqui no ArchiCAD algum tipo de arquivo na biblioteca. E aqui no caso, quando a gente seleciona em tipo, a gente pode procurar vários tipos de arquivo. Aqui, por exemplo, a gente tem arquivo de SketchUp e a gente poderia selecionar aqui a poltrona paulistano. Mas tem uma forma ainda mais fácil da gente fazer isso, que é simplesmente abrir o explorador de arquivos, ou Finder, no Mac e arrastar e jogar aqui dentro do nosso arquivo de ArchiCAD o arquivo de SketchUp. E olha só, assim que a gente arrasta esse arquivo aqui para dentro, o ArchiCAD já pergunta onde que a gente quer posicioná-lo. Olha só, vou posicionar ele aqui bem perto da origem e agora o ArchiCAD vai carregar e posicionar esse objeto aqui dentro. Olha só, o objeto foi posicionado e a gente já tem ele aqui. Bom, ele já está como um objeto aqui, a gente já consegue ver isso, ele é um objeto que já está na nossa biblioteca. E se a gente der uma olhada nisso aqui no 3D, olha só como que a gente tem isso. A gente já tem aqui o objeto modelado. Aqui a gente consegue identificar um problema, que no 2D, esse objeto veio com a representação muito ruim. Ele veio com vários polígonos aparecendo da malha e da modelagem 3D. Então tem várias linhas aqui e esse objeto também veio com essa orientação meio esquisita aqui, meio quase a 45 graus ou alguma coisa do tipo. Bom, o 3D ele veio bem fiel àquilo que a gente viu no 3D Warehouse aqui no site. Então o problema não é o modelo em si, mas é como o ArchiCAD interpretou esse modelo para gerar uma imagem 2D. Isso é relativamente comum quando a gente importa arquivos de SketchUp dentro do ArchiCAD. O ArchiCAD acaba que consegue traduzir esses arquivos e importar para dentro dele automaticamente, mas como esse arquivo não foi nativamente feito no ArchiCAD ou feito para o ArchiCAD, ele foi feito para o SketchUp, a gente que fez essa conversão, ele não vai ficar com a representação certinha. Mas tem como a gente corrigir isso e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o primeiro passo para a gente fazer isso, eu vou acertar essa orientação. Eu vou ver aqui, olha, meio de olho, traçar uma linha de uma extremidade à outra e colocar na vertical aqui travada no eixo Y. Pronto. Agora que a gente tem esse objeto, vocês vão ver que ele é um objeto, ele é um elemento de objeto aqui dentro do ArchiCAD. Eu vou clicar nele com o botão direito e eu vou converter essa seleção em Morphs e eu vou apertar em OK. Se você é novo aqui no ArchiCAD e não sabe exatamente o que é Morph, Morph é um elemento de modelagem, que a gente pode chamar ele assim, que fica aqui embutido dentro do ArchiCAD para a gente fazer formas livremente. Aqui ele está falando que esse elemento é pesado, mas eu vou falar para ele converter assim mesmo. Ele vai fazer essa conversão e pronto, ele transformou agora aquele elemento 3D em Morph. Olha só, a representação 2D melhorou um pouco, embora ela não esteja ideal e eu vou mostrar ainda como é que a gente vai conseguir deixá-la melhor ainda. Mas o 3D dela, vocês vão ver que não mudou em absolutamente nada. Então a gente não alterou nada do 3D, a gente só alterou como que essas formas são lidas e agora elas são consideradas Morph. E olha só, a gente tem aqui, olha, esse Morph inteiro. Aqui no caso, a gente pode suspender os grupos dentro do ArchiCAD a partir dessa tecla ou a partir da tecla de atalho Alt e G. E vocês vão ver que esse arquivo veio com dois modelos separados. A gente tem a parte de ferro e a gente tem essa parte do couro da cadeira. Eu vou selecionar somente a parte do couro da cadeira e eu vou entrar nas definições desse Morph. E vamos fazer umas modificações aqui para melhorar essa representação 2D. A primeira coisa que a gente vê que é super gritante é que esse material foi definido como construído com água. Ele claramente não é construído de água, ele é construído de couro. Aqui no caso a gente não tem por padrão no template do ArchiCAD o material couro. Eu vou botar aqui esse material genérico de isolamento. E o que eu vou fazer aqui vai ser marcar as arestas dele como invisíveis. E eu vou apertar em OK. Olha só, agora que a gente fez isso, vamos voltar aqui no 2D para a gente dar uma olhada como é que ficou. Olha só, a gente já viu que essa representação melhorou um pouquinho. Agora a gente tem todo esse couro da cadeira exibido de forma mais uniforme. O problema aqui é que a gente está vendo através desse couro e a gente está conseguindo ver aqui, olha, esse metal que está apoiado no chão que a gente não deveria estar vendo. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar nas definições desse elemento aqui do couro. E aqui em planta e corte a gente vai abaixar aqui até encontrar uma opção de tramas de superfície. E a gente vai habilitar essa opção. Eu vou colocar uma trama de superfície sólida e eu vou botar a caneta do primeiro plano da trama como uma caneta branca. E eu vou apertar em OK. O que isso vai fazer? Basicamente vai inserir nesse elemento uma hachura branca sólida que deveria aqui, olha, esconder esse metal aqui da base da cadeira. No entanto, a gente ainda precisa fazer uma última coisa para que isso seja efetivo. A gente precisa selecionar esse elemento, clicar nele com o botão direito e apertar em ordem de visualização. Agora a gente vai passar esse elemento para frente. O que isso vai fazer? Vai fazer com que agora esse elemento de couro esteja exibido em cima dos outros. E agora sim a gente já tem uma representação aqui que está certinha. A última coisa que eu vou fazer vai ser simplesmente trocar o material de construção de toda essa estrutura metálica. Vou botar ela como construída em ferro e pronto. Agora o que eu vou fazer vai ser selecionar toda essa cadeira, todos esses morfes que estão compondo esse elemento. E eu vou transformar eles em um objeto. Para agora que a gente vai poder usar esse objeto e replicar ele à vontade em vários projetos aqui no Arquicad. Então com esses elementos selecionados eu vou clicar em arquivo, bibliotecas e objetos, salvar seleção como objeto. E aqui eu vou vir na biblioteca interna do nosso projeto e eu vou botar aqui um nome. Vou botar aqui poltrona paulistano e vou apertar em salvar. Vou apertar em ok. E olha só, agora a gente já tem esse salvo como objeto. Aqui nada mudou, aqui continua sendo uma seleção em morfes, mas quando a gente vai nos objetos no Arquicad, a gente vai nas definições e a gente vai encontrar dentro de biblioteca interna uma poltrona paulistana que a gente criou. Eu vou apertar aqui em ok e eu vou inserir esse objeto. E olha só, a gente tem aqui essa poltrona certinha com o modelo dela 3D perfeitamente igual a esse original aqui. E olha só aqui as duas cadeiras certinhas aqui e modeladas e também no 2D certinho. Bom, espero ter ajudado vocês. Novamente, comenta aqui embaixo o que você achou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima aula.